Dorival Júnior aceita a proposta para ser técnico da Seleção Brasileira Treinador, comunica São Paulo e vai se despedir dos jogadores na próxima segunda-feira. Clube já procura novos nomes no mercado. Dorival Júnior será o novo treinador da Seleção Brasileira. O técnico comunicou sua decisão à diretoria do São Paulo neste domingo, após convite de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O anúncio deve ocorrer até quarta-feira. Principal alvo da CBF depois da demissão de Fernando Diniz, Dorival Júnior recebeu os primeiros contatos de Ednaldo nos últimos dias e gostou do que ouviu. O técnico sempre teve o sonho de treinar a Seleção e ficou balançado com a oportunidade. Apesar da insegurança por causa das disputas políticas na CBF, Dorival Júnior aceitou o convite para treinar o Brasil no ciclo da próxima Copa do Mundo. Dorival Júnior virou alvo da CBF depois que Ednaldo Rodrigues voltou ao comando da Confederação, na última quinta-feira. O primeiro ato do presidente foi entrar em contato com Júlio Casares, presidente do São Paulo, e avisar que gostaria de contratar o técnico. Dorival Júnior ouviu também que, em caso de novas eleições presidenciais na CBF, terá o apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e favorito para suceder Ednaldo Rodrigues. As conversas com Ednaldo deram segurança para Dorival. Enquanto isso, o treinador já comandou três treinos no CT da Barra Funda em 2024. Dois no último sábado e um neste domingo, que provavelmente terá sido seu último pelo tricolor. O São Paulo já começa a mapear o mercado em busca de substitutos.